O Nielson Branquinho O Carnairou a querer dar o golo para o Bruno Rives que não consegue O que ele tem? Olha, e aqui o que nós enviamos ao Cássio. E ao Cássio, vamos ver o que faz o francês, deixa a bola para Alain Silva, o rebate em defesa de António Campos. Grande exibição de António Campos. Falha técnica, Gonçalo Vieira a perder a bola. Mal passo João Paes, frente a frente com António Campos a defender. Ainda há recarga de David Campos. David Carvalho, mas desculpa. E mais uma vez António Campos, gigante.